Eu já não pergunto Mas como é que eu deixei, como é que eu deixei, como é que eu deixei, é que eu deixei, como é que eu deixei A tua mão tem curvas e eu em linha reta De visão tão turva a gritar que estava certa Não sei se foi o cupido mas senti a seta Ignorei o veneno, amor, eu fiz a festa Tu gritas-me na cara mas beijas-me a testa E o que nos separa é o que a gente contesta O que fica aqui é o que sobra ou o que resta Porquê que eu vivo sempre presa ao que não presta Eu já não pergunto Porquê que fizeste o que tu fizeste Pergunto como é que eu deixei, como é que eu deixei, como é que eu deixei, é que eu deixei, como é que eu deixei Foi por amor Gritei ao espelho o que fiz por amor Mas como é que eu deixei, como é que eu deixei, como é que eu deixei, é que eu deixei, como é que eu deixei Bata a bola abaixo, eu disse, bata a bola abaixo, eu piso a caixa Onde já não achas a versão menor de mim Quem procura a racha, vi a fenda racha de onde veste a água Tentei afogar o que chorei por ti O que chorei Eu não fui nem só o teu desenho É só desde aí eu tenho pena do que vi Na garganta o ódio tamanho Que eu escrevi, cantei Quando cantei, cuspi Quando cantei, cuspi Quando cantei, cuspi Quando cantei, cuspi Eu já não pergunto Porquê é que fizeste o que tu fizeste Pergunto como é que eu deixei, como é que eu deixei, como é que eu deixei, é que eu deixei, como é que eu deixei, foi por amor Gritei ao espelho o que fiz por amor Mas como é que eu deixei, como é que eu deixei, como é que eu deixei, é que eu deixei, como é que eu deixei Tchau, tchau Tchau, tchau